Este sluifu é o monito com prisa. Mipanita sempre anda nas carreiras. Por a razão mais importante de todas. Pai e garati empaixar-se um taquito. Provechito provechito comparito. É o comelon que perdi osso humano por uma descarga eléctrica. Camina sete quilômetros todos os dias. Pai e nar la barriga. A nanita coiei coiei viejo panzon. Que no vas alcanza um pedacito de jamon. E ali rugi la tripa algança um lado babosos. Que exora del festim mais delicioso. Concha de sumadre. Abrampazo. Considere unir-te ao canal. Para apoiar no extra o contenido. Rebato. Caso da clarice. Brasileuro. Brasileuro.